Salve, salve rapaziada! Eita, a gente tá aqui ó, pra assistir o jogo, esse jogo aqui da MD-10 do Shrimp. Shrimpada, beleza? Tem várias pessoas que a gente conhece aqui no jogo, né velho? Olha só. Essa Thaliazinha é o Shrimp, o Yoda tá ali de aço e o Revolta jogando no top. Essa Kai, se eu não faço ideia de quem é. E aqui a gente tem o Little Oz, o Oz jogando ali também. Essa bot lane, Tearing My Mind, em So Many Memories. Eu não faço ideia de quem é, se vocês souberem. Ah, o Forredes é o Lep. O Forredes não é o Aegis, é o Lep, é o Lepão. Jogando de Ioric, o Ioric que recebeu uns buffs interessantes nesse patch. Então assim, o Lepão já viu ali que tá por dentro do patch no outro e vai dar uma testada. O Yoda foi pego, ele já perdeu o Flash Level 1 e isso vai ser muito chato pra ele, beleza? Toque o Drift, toque o Drift é o Revolta, concordam? Tô certo, não tô? E o Avenger é o Avenger. Por que o Revolta não tá jogando o Jungle e o Avenger tá jogando o Jungle? Não entendi. Tranquilão, vamos lá. O Shrimp começou no Blue e já tá fazendo ali agora o seu Grompizão. Fazendo a Grompizada ali e agora ele vai pro Arong, mas o Avenger tá ali. O Avenger tá sendo visto pela Ward, né? O Yoda já apareceu. O Yoda tá sem Flash e isso vai fazer muita diferença pra essa troca, né, gente? E o Shrimp também não conseguiu entrar de fato na luta, né? Ele não conseguiu causar muito dano ali. O Shrimp vai finalizar o Head agora aqui com calma. Ó, isso é meio básico pra muita gente, mas tem muita gente que não manja disso, né? Vai sempre caetando esses Minions da Jungle, beleza? Quando você tá fazendo eles. Na Bot Lane ali o Ezra vai de base, eu não. Vai sobreviver? Uh, sobreviveu. Quem morreu mesmo foi a Kaisa. O Brand dá muito dano, né? Alguém sabe quem é essa Bot Lane? Eu, quem são essas pessoas? Eu achei que o Shrimp ia pras galinhas depois, mas não. Ele vai fazer os Craigs. Lembrando que os Craigs dão bastante XP, então... Quanto mais rápido você fizer ele, mais rápido você consegue começar a pegar esse respawn deles, né? Shrimp. Shrimp. Vamos ver a porradona. Porradona, porradona, hein? Pou! Caramba, velho! O Krug burstou o Shrimp, mano! O Krug azazinou o Shrimp, velho! O Krug azazinou o Shrimp, velho! O Krug azazinou o Shrimp, velho! Pei! Deu uma porrada no Shrimp, velho! Meu Deus, o Shrimpada! Ah, so many memories are new e o outro ninguém sabe, né? Os dois são pro-player. Tem nick de pro-player os dois. Pro-player sempre bota uma frase em inglês de nick assim, sabe? Ou algum nick tipo head for heads, assim. Assim que a gente identifica os pro-players no solo kill. Tá vendo, ó? Frase em inglês. Pro-player, Shrimp. Vamos lá, Shrimpada. Morreu. Shrimp agora tá bem na merda, né? Olha só o Avenger ali com 28 de farm. Shrimp com 16. Alguns campos atrás. O Avenger level 4. Ele 3. O Yodão tá tendo... Não tá tendo vida fácil também no mid. O Oss chegou lá também. O Yodá... Aquele flash que ele perdeu, level 1, tá sendo muito cobrado, gente. Foi cobrado novamente aquele flash, level 1, né? Na top lane a gente tem... O Revolta vai passar mal pro Lep, porque o Revolta não é top laner, né? Então é meio que óbvio que ele não vai conseguir enfrentar o Lep. Ainda mais o Lep, que é um laner muito forte, né? Ele sempre teve essa característica de ser muito forte na lane. Beleza, o Shrimp agora tem que voltar pro jogo. Ei, Shrimp. Como é que você morre pros Krugs ali? Perdeu tempo pra caramba. Olha só, agora a gente tem o Avenger colando ali, ó. Mas o Lepão já chamou a Dama da Morte. Esqueci o nome dessa mulher. E cara, o... Esse Oric não dá pra encarar ele não, hein? O Lep jogou bem ali. Ele jogou em volta da wave de Minions também, como ele tinha um push. Quem fosse pra cima dele, ele tinha uma wave muito grande ali. O Revolta demorou também a reagir, né? Talvez eles conseguiriam algo melhor nessa... Nessa troca. Vamos lá. O Shrimp tá tentando voltar um pouquinho pro jogo. Como ele viu o Avenger lá em cima, ele conseguiu recuperar um pouquinho aqui. O Shrimp tá cheio de campo na jungle dele agora pra ele tentar recuperar e voltar pro jogo, né? Se ele tomar esse invadesão do... Nossa, o Avenger 6 e o Shrimp 4. Agora o jogo dele acaba, gente. Ele perde mesmo assim. Ele perde essa troca muito fácil, tá vendo? 6 contra 4 é isso. O Avenger pode simplesmente ficar invisível agora e vazar. O Avenger tem Flash. O Lep não tem. O Avenger nem vai precisar de gastar o Flash, né? O Yoda vai pular, o Avenger vai flechar também. E o Avenger ainda tem ult pra ultar e tentar cobrar o Yoda aqui. Ah, não. Ele gastou ult no Shrimp. Nossa, jogou bem, velho, de Renga. Que isso? Bem em Renga. Ah, vai ter muita gente na live. Sim, cara. Eu vou começar as gameplays semana que vem. Vou fazer minha MD10 toda em stream, inclusive. Tranquila só. O Avenger agora foi longe demais. Mas chegou todo mundo pra dar o backup, né? O Brand já foi de base ali. A Q ficou por revolta ainda. Revolta treinando ali o seu Jace. O Oss foi duo em 4 partidas com essa Kai'Sa. Então provavelmente essa Kai'Sa é o Lusca. Informação aqui chegando aqui do chat do Streamcraft. Ó o Renga do Toy, hein? Ah, velho. Vai dar em nada esse ult aqui. Ult me, né, velho? Ele pode tentar pegar o Yoda. Ah, ele vai pegar o Yoda. É, o Yoda tá morto. O Yoda tem flash? Não. Ah, o Yoda é só ele não ir pra perto do mato, né? NA pulo no Minion, né? Se ele tivesse ido andando, correndo e pulasse no Yoda, ele ia matar. Faz agora... Vai fazer agora o Arautozão. E o Shrimp tá ali passando fome ainda 0-3-0. Tentou pegar uma wavezinha ali no midi agora. Detalhe, né? Tipo assim, o Yoda se ferrou muito nesse jogo também. E o fato do Yoda ter se ferrado muito, ferra muito o Shrimp também. O Shrimp também já começou mal, né? Foi executado, perdeu tempo naquela hora. Várias coisinhas assim. Olha só o Shrimp tentando encaixar o gankzinho ali. Beleza. Nossa, jogou bem demais, cara. Uh, caramba. Shrimpada voltando pro jogo. Ele, ó, jogou em volta da bot lane, gente. Olha só que a Arapuca do Shrimp, hein? Arapuca do Shrimp. Vamos ver o que vai dar. Sujeira do Shrimp. O Yoda já foi ali... Já foi visto. Mas esse Thresh vai de base agora. O Oz vai de base ali, ó. Então, olha só. Eles levaram a torre do bot ali agora. Por causa daquela jogadinha da Arapuca do Shrimp. Mas agora a torre do midi vai cair também. E aqui, enquanto isso, o Avenger e o Revolta estão... Estão infernizando a vida do Lepão, né? É, Lepão vai de base de novo, mas... Olha só. Bom flash do Lep. Ele conseguiu sair do dano do Jace também. Porém... Nossa, boa parede do Lep. Mas não vai ter como ele sair ali, né? O Avenger... Caramba, o Lep tá jogando muito bem. Mas o Leblanc vai buscar ele. Meu Deus do céu. Esse é o Challenger brasileiro, moçada. O nível do Challenger brasileiro. O que essa Leblanc fez? O Lep vai conseguir vazar. Ele vai... Caramba! Epic Escape from Lep aqui. É o vivaço. Mandou aquele escape estilo Soas. Essa jogada chama Soas, na minha opinião. Porque o Soas já fez isso umas 10 vezes no cenário competitivo, né? Rapaz! Epic Escape from Lep ali. Créditos pra Leblanc, que deu um W horroroso. Depois, uma corrente muito feia. Mas o Lep deixou a jogada bonita logo em seguida. Mandando ali o High Lep Gameplays ali, né? Rapaz! Lep God, Lep God. Ele comprou tempo suficiente pro Brandão fazer ali o swap pro mid agora. E morrer agora pra Leblanc. Ah, não vai morrer não. A Z desviou de tudo. Tá suave. E o Brand causa muito dano. O Brand Support é nojento. Não tem como. Vai lá, Brandão. Só o Uta... Cadê o Uta do Brand? Eu tô já... Olha só esse dano do Brand, velho. Saiu vivo. Não tem como. Brand é roubado. Tá ali na fome. Tá querendo pegar alguém. Vamos ver se ele vai pegar. O Brand foi de base já. Eita, já emendou ali no Shurimpy e matou o Shurimpy. É, rapaz. Nosso Deus, cara. O Yodon agora tá chegando cobrando todo mundo. Esse AZ tá jogando bem, hein? Olha só o Yodon. O Yasu do Yodon a gente já sabe que é bom, né, velho? Não, Yoda. Você tem que sair daí. Foi só elogiar. Mas, assim, o Yodon tá bem fraco no jogo, né, cara? Ele tem uma Zill só. Enquanto ele é Blanc, já tem um Echo de Luden. Tá complicado. A Kaisa chegou ali usando Ultimate. Vai matar. Jogou bem ali o possível Lusca. Não sabíamos se é o Lusca. O Shurimpy vai chegar ali pra poder limpar essa wavezinha ali. O Avenger agora vai... O Avenger botou um lead de fame bem grande. Vamos olhar no Gold. São quase 3k. Praticamente 3k de vantagem pro Avenger, gente. 3k é um item grande, né? É um item completo. É muita vantagem. O Shurimpy vai aparecer ali. Eles vão tentar pegar. O Avenger tomou o stun, mas... Morreu, é. É isso. Mas o LeBlanc cobrou um, né? Agora o Avenger tá bolado. Cara, o que eu tô impressionado é que o Shurimpy tá muito mal no jogo. Ele tá muito ferrado, mas ele consegue encontrar umas saídinhas sempre, sabe? Ele encontra o pick-offzinho aqui. Encontra um gankzinho ali. Só que ainda assim, ele tá muito atrás. Não tem como. Esse jogo já acabou demais. 6k de vantagem ali com 6 minutos, 17 minutos de jogo, né? Muita coisa. O Lep também tá bem ferrado na partida. Porque ele tá sendo campado, né? Mas o Lep tá conseguindo farmar mais com revolta. Ó, o Shurimpy, ele conseguiu pegar o Aronguejo. Jogou bem. A Kai'Sa foi darivar de novo. Parece replay. O Shurimpy tem ult? Tem, mas aí o Jace só espanta ele. Vamos ver o Brandy tentando dar um pick-offzinho ali, ó. Tá sem Wad, hein, Brandy? Dá pra você tentar pescar alguém. Mas tá complicado. O Yoda também tá sofrendo ali com a LeBlanc, ó. Nossa. O Yoda vai matar. Parabéns, Yoda. Mandou bem. E o Brandy ali, ó. Que eu perguntei. Será que o Brandy vai pescar alguém? O Brandy foi pescado. Cara, a galera tá morrendo demais. O Yoda já morreu seis vezes. O Shurimpy já morreu seis vezes. E o Brandy já morreu seis vezes. Eita! O EZ, ele pescou agora. Conseguiu ali uma killzinha, né? Pra cima do possível Lusca. Olha só, o Lepon tá aqui puxando de boa. O Revolta vai tentar parar esse push aí, ó. O Lepon só. Só mandou de base ali o Revolta. E eu acho que o Avenger, se passa, será que o Avenger consegue trocar? Consegue. Ele tá com pouca vida demais. O Avenger finaliza ele ali, ó. Esse jogo, gente, é pra vocês verem. Até o Shrimp se dá mal na MD10. Se o Shrimp se deu mal na MD10, é normal você se dar mal na sua MD10 também. Então fica de boa. Olha só o Shrimp ali, ó. Tentando algo em cima da caixa e não vai conseguir, tá vendo? Então, até o Shurimpada, velho. Até o Shrimp, atual, talvez o melhor jogador do Brasil hoje, será? Os melhores, né? O TT também tá jogando demais, velho. E olha só, o Avenger chegou ali e já catou ele de novo. Já matou o Barra 7. Então, até o Shurimpada se ferra na MD10. Então, se você começou mal na sua MD10, essa é uma mensagem de motivação pra você. Relaxa. E agora, a galera já inicia o Barãozão ali, ó. O Yoda vai tentar ali o Hero Play, né? O famoso Hero Play. Ele tem que... Olha só. Já foi de vez, Yoda. Não tem como, tá muito fraco. A Kaisa já tem dois itens completos, né? Esse Barão vai ficar ali, ó. Pro time do Revolta, Avenger, Woss e Possível Lusca. Ele virou Possível Lusca, né? E a LeBlanc é o Randal, que eu não sei quem é. Olha só o Brandão de novo ali tentou, a Play, mas não conseguiu. O Shurimpy agora só resta pra ele farmar essa parte de baixo do mapa. Enquanto isso, o Lepon vai puxando insanamente ali a top lane. Incomodando a Revolta, olha só. Ali, ó. Até o Shurimpy passa por isso aqui, ó. Na MD10 dele, ó. Olha isso. Tô! Meu Deus do céu, cara. Se até o Shurimpy passa por isso, é normal você começar bem, bem mal na sua MD10. E agora o Lep vai de base também, não tem muito o que ele fazer. Um V3 ali. Got it, world. Obrigado aí pelo donate. Muito obrigado mesmo. Gente, não é desbalanceado o Renga, porque, assim, o cara tá level 14 contra level 11. Ele tem 11k de gold, o Shurimpy tem 6. Então, assim, é normal ele explodir o Shurimpado ali agora dessa maneira, né? Ele teve um early game muito mais forte. Snowballou demais, tá gigantesco. Então, é normal ele conseguir explodir o Shurimpy daquela maneira ali. O Shurimpy tá fazendo ali seus zonias pra conseguir, pelo menos, dar os zonias quando o gatinho tá no ar, né? Quando o gatinho resolve pular. Esse aqui, esse vídeo é compilação do Shurimpy sofrendo, ó. Conseguiram matar o Avenger. Agora a LeBlanc vai no camarão, ó. Olha a LeBlanc chegando. Pou! Pou! Tadinho do Shurimpy, velho. Esse jogo não foi pra você, Shurimpão. Não deu pra tu nessa partida, mas dias melhores virão. LeBlanc tá pescando um por um ali agora, ó. Foi triple kill da LeBlanc, né? Eric, você acha que a melhor equipe é o Flyin' do CBLOL? Hoje sim, com certeza. Mas eu ainda espero um pouquinho mais a Redemption nos próximos rodadas. Tranquilo, levaram o inibidor ali sem muita... Não levaram o inibidor ainda, né? Eles vão tentar levar esse inibidor agora. Olha só o Arapuca ali agora, hein? Os caras esperando ali na fog. Nossa, o LeBlanc conseguiu dar um flash bom. O Shurimp foi pego. Ele já vai pra sua décima morte. Oh, Yoda... O Yoda só vazou. Mas o possível Lusca vai pescar ele ainda, hein? Gente, se você já é vendo esse vídeo no YouTube e tem algum jogador que eu não falei que é... Talvez o Brand, você sabe quem é. Falaram que o Ezion Yu, né? Se você sabe quem é essa LeBlanc, aí comenta, beleza? Olha só. Chegou o Revolta ali, vai matar esse Brand já? Ah, não. A Revolta não jogou muito bem ali agora, né? É, gente. Deu assim... Deu mais ou menos essa luta, né? Deu mais ou menos. Vamos ver... Vamos ver o... Vamos ver o Renga chegando agora. O Avenger chegando ali, ó. Tá animado. Vai no Shurimp, velho, Renga. Vai no Shurimp. Ele vai primeiro buscar o cara e agora ele vai no Shurimp. Ele vai matar o Yoda ainda. Meu Deus, o Renga ficou muito grande, velho. Vai matar o Shurimp na fonte. Ah, Shurimp. Nossa, jogou demais. Shurimpada, jogou demais ali, mas não adianta nada agora, né? A galera já tá encerrando a partida ali. O Shurimp tá 2 barra 11. Vamos ver se ele vai terminar. Se ele vai morrer mais uma vez nesse game ainda. Tomou o Hulk, vai morrer agora pra Kaisa. Mais um hit e pronto. Então é isso aí, galera. Esse vídeo aí, ó. Foi o Shurimp apanhando na solo kill, na sua MD-10. Pra vocês entenderem que realmente todo mundo pode sofrer na MD-10. Até o Shurimpada pode fidar. Fazer 2 barra 12 na MD-10. Então não fique triste pelas suas derrotas, beleza? Essa é a lição de hoje. Então deixa o seu like. Comenta aí o que você achou desse vídeo. E deixa o like, é muito importante, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal do Mais Esportes, se inscreva também, né? Se você tá convidado aqui a estar sempre participando com a gente, beleza? Um grande abraço aí pra todo mundo. E comenta aí quando eu leio todos os comentários. Isso é muito importante. Um grande abraço aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho